Não dá pra explicar, não dá pra descrever É bom que é gostar, gostar que é bom de ser Guardo a noite, uma lembrança e a saudade de você Não sei o que fazer, não sei pra onde ir Distante de você, tenho você em mim Já faz tempo que chegou, foi assim Não tem como evitar, não tem como prever Já faz parte de mim, não sei se de você Só aspiro um momento de prazer Não tem como evitar, não tem como evitar Não dá pra explicar, não dá pra descrever É bom que é gostar, gostar que é bom de ser Guardo a noite, uma lembrança e a saudade de você Não sei o que fazer, não sei pra onde ir Distante de você, tenho você em mim Já faz tempo que chegou, foi assim Não dá pra disfarçar, não dá pra não dizer Ficar com os mais tão que tem que ser Me contento com contato com você Ficar com os mais tão que tem que ser Ficar com os mais tão que tem que ser Ficar com os mais tão que tem que ser